Senhor do dia da vida, Senhor do dia da vida, persistente Senhor do dia da vida, não me permita corromper, não me permita aprender tristezas, não me permita aprender a corromper, Senhor do dia da vida, Senhor do dia da vida. Senhor do dia da vida, Senhor do dia da vida, persistente Senhor do dia da vida, não me permita corromper, não me permita aprender tristezas, não me permita aprender a corromper, Senhor do dia da vida, Senhor do dia da vida. Má de corromper, Má de corromper, E join, E join.